O PT, o próprio Lula, foi derrotado em 89, em 94, em 98, o Haddad foi derrotado em 2018. E o PT teve quatro vitórias, duas com Lula e duas com Dilma, em que pese que Dilma não terminou o mandato por conta do processo de impeachment. O PSDB foi derrotado sucessivamente quatro vezes. Dessa vez, nem candidato à presidência teve. O Bolsonaro e o bolsonarismo foram vitoriosos em 2018 e agora derrotados em 2022 nas eleições. Isso faz parte do pilar da democracia, que é a alternância de poder. Então, tudo que a gente está vivendo tem um aspecto que é uma dificuldade enorme que nós temos no Brasil daquilo que se chamava nos anos 70 de democracia substantiva. A democracia não pode ser apenas formal. Não existe democracia sem verdadeiros democratas.